1 1 , Eu tento apitar Iber, Iber, Iber Gô, ô, 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 ô Bata ele, caralho, bata ele, caralho É o tempo, caralho, é o tempo, caralho Bum, 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 rá Ê, 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 ê Vitor em três, dois, um, viva O Schuller já chega na moral Fazendo um freestyle bem legal Não tá gostando não, tá passando mal Vou matar o representante do A.S. no Nacional Muito obrigado por você reconhecer Assim do jeito que eu reconheço você Eu sei que tudo anda bem, mas hoje foi mal Você podia ir, mas tu perdeu no Estado do A Eu volei, perdi no Estado do A Ele falou que eu mando bem Tu é do A.S. e eu sou do Rio Eu mando bem a batalha de sangue, não de elogio Pode crer, você viu que você me elogio, eu elogiei você Ele manda bem, fazendo improvisado Mas não quando você rima, quando fica calado Ouça sequela, não tem problema, o Pelé calado era um poeta Entende o seu colzão, calado era um poeta É o melhor na profissão Pra tu ver como sua rima é rústica Ele falado é um poeta e você é uma poesia rústica Mano, pode crer É o melhor que pode fazer Então não esqueça, eu vou pro Papai Nepo, tu bota abacaxi na cabeça E eu faço aqui no fim, não é abacaxi, é Texas, abaixa aqui Não é argumento, eu abaixei, não achei o seu talento Uma parada aqui eu sei, abaixa na cabeça do Bu, nascido pra ser rei Tem, 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 barulho pra batalha Por ordem de que ele terminou, o Cash foi superior, o Texas faz barulho Por ordem de que ele terminou, o Cash foi superior, o Texas faz barulho Diferentemente do Cash foi superior, o Schuller faz barulho Jurados em 3, 2, 1 Dar seu primeiro round, tudo que foi Então vem ó, então vem Tá geral rendido, tá geral rendido Joga a mão pro alto, que esse bicho é de bandido e vem Tá geral rendido, tá geral rendido Joga a mão pro alto, que o bicho é de bandido e vem no ô Pô, pô, pô Mais alto ô Pô, pô Mata ele, cara Mata ele, cara Pô, 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 pô Música Aê Schuller, você tá pronto pra morrer Então se prepara que eu tô pronto pra matar você Será que esse público veio pra te ver Depois de hoje eles nunca mais vão me esquecer Vai se fuder, eles nunca vão me esquecer Difícil é lembrar de você Eu falei abaixa aqui no improvisado Eu falei abaixa aqui, o babaca ficou de 4 É, eu que não lembro de você também Porque você lembra como a rima aqui é séria Cê tá aqui no S, é a terra do César E quando nós amassa, nós nunca se lembra Levou vato Outro MC que é fraco Tá falando pra tua merda Quem vai ser o Pacitex, a Juca, vai ser César Esse é meu papel 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima Aí, 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 cara Ó, ó, ó Só rima a temporada Esse moleque tá mandando Eu me pergunto como ainda cês tão gritando Eu não sou César Mas eu nunca perdiu a linha E quem nasceu o Júri Nunca vai se dar teu senha Vai tomar no cu Só arranca grito falando do César ou do Du Ele falando do Du Mas se não passei rei no momento Mas se não passei rei do entendimento Assim, assim, ó Ele é rei do entendimento Júri, esse é seu argumento Não tem uma rima fazendo improvisado Nunca vai ganhar no cordinho debochado, caralho Perante a rima Para de ver com essa vergonha, hein, Golatina Escuta no fã, né? Perdeu o segundo round É Texas, tá tudo bem? Jura sem três, dois, um Terceiro round na casa Jura sem três, dois, um Assim, assim Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os maluas, miniscatista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os maluas, miniscatista ladrão Viver no on, on Cadê ele, caralho? Ei, caralho Eu declaro Eu declaro Tô bom, tô bom, lá E, e Recale em três Dois, 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 um Viva! Pode falar do César aqui perante a praça Porque o chuleiro, ele é ptipo de raça Cala a boca Agora a vez é minha Cachorro que late muito acaba Ao ouvir! É, bate e volta Bate e volta Mas não entendeu que ele é Nutella Eu nasci em um leão, mas não fica preso em cela Geral entendeu esse garotinho, admite que eu era um pitbull Ele falou que é leão, então você é um gatinho Ele mostrou que ele tá de frente, eu sou pitbull e ele é um gato Ele anda de quadro e ele bebe leite Olha que ironia do que ele tá falando Por favor que eu sou gatinho, você tá me elogiando Mas ele não pensou, vamos analisar Cuidado aí novinho, você vai se apaixonar É quadro e ele é um gato Aí ó, calma é minha vez, tu mostrou que é imbecil Falei que ele é gatinho, bebe leite, ele é de mitinho É o Julia do Coliseu, é topa dos indígenas do bebe leite de Palmeiras Mano, pelo amor, que coisa feia Você tá tão gritando pra essa vergonha, leão Aplatei ao vinho, espero que me ouça Do jeito que ele é, não conhece leite de morta Ele entrou no personagem, ele acha que isso é viagem Se os polícias passam ali, eles te predem por excesso de viadagem Calma, eu vou explicar viadagem culposa Como é a intenção de mamar A verdade da vida não passa em telecine A pena arrombado que ceguei não é crime Mas para, que na batalha você se fudeu Olha o tamanho do meu peito Não tem mais leite que ir Olha o tamanho do meu peito O açúcar com dois langue Diferentemente, hoje a policies O açúcar com dois meses hurgrati vai definir Deixar com um setembro Weixar com um setembro Weixar com um setembro Weixar com dois минутas Weixar com dois minutos Calma, você tão gritando Jurados em 3, 2, 1, o que é que a próxima fase?